Pessoal, uma boa notícia, hein? Parece que vem redução de impostos sobre carros aí no futuro. Vamos entender essa notícia? Pode ser muito bom. Não é tão bom quanto dá a entender essa manchete aí, tá? A manchete diz, Brasil pagará 50% menos em veículos de determinadas marcas após corte no imposto de importação. Não, não é isso não. Vamos entender com calma. Essa notícia foi sugerida por trocadilho número 3. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, né? Pois bem, essa notícia aqui está realmente dando a entender alguma coisa errada aqui, porque, na verdade, o que vai ser cortado em 50% é o imposto de importação. O imposto de importação de carros do Mercosul para a Europa é hoje de 35%. Então, isso vai cair para 17,5%, ou seja, o que vai reduzir não é 50% do preço do carro, é 50% do imposto de importação. Ainda assim, é bastante coisa, porque, veja, o preço do carro, 35% dele já é esse imposto que vai cair pela metade. Então, a gente vai ter uma redução de 17,5% no preço final do carro, lógico, se não tiver nenhuma outra alteração nessa história aí. Então, assim, já não é uma notícia tão boa quanto vai ser. Não é que a gente vai comprar carro com a metade do valor, não, né? Aqui no Brasil, o imposto é muito mais do que 50% do valor de um carro. As estimativas falam entre 76% e 80% do valor do carro aqui no Brasil é imposto. Se você considerar todos os impostos, inclusive os indiretos, os diretos já dá uma coisa absurda, já dá mais de 50%. Se você colocar os indiretos, vai para 76%, o que é um absurdo completo, né? Então, daria, sim, para cortando imposto, reduzir 50% do valor do carro até muito mais do que isso. Mas é lógico, eles não vão fazer isso, isso vai contra toda a ideia do governo, né? A ideia do governo é justamente roubar o máximo possível a população para enriquecer políticos, funcionários públicos de alto escalão e amigos dos políticos. Então, não tem como eles fazerem isso. E mesmo essa redução de 17,5%, ela só está acontecendo, por quê? Porque ela está acontecendo num acordo com a Europa, naquele acordo entre o Mercosul e a comunidade europeia, que a ideia aqui é justamente que o Mercosul vai aceitar os carros europeus com preço um pouquinho mais baixo, com imposto um pouquinho mais baixo, em troca, a comunidade europeia vai aceitar a soja e produtos agropecuários do Brasil também com valor mais baixo, isso faria, isso no final das contas enriqueceria mais os governos, né? Enriqueceria mais os políticos e amigos de políticos e funcionários públicos do alto escalão, porque venderia mais coisa para lá, né? No final das contas, meu amigo, o governo só serve para isso. É a única função do governo é roubar a população. Então, assim, isso é a outra parte ruim dessa notícia. A primeira parte ruim, então, é que não é 50% a menos em veículos, é 17,5% a menos em veículos. Já é bastante coisa, 17,5% é quase 20% de desconto no preço do veículo. Isso pode ser realmente uma coisa bastante razoável, né? A outra coisa é isso, é justamente, isso aqui está naquele acordo do Mercosul com a comunidade europeia, que, vocês sabem, está negociando, está sendo negociado há não sei quantos anos, Macron quer dinamitar esse acordo, o pessoal fala lá que não, que não sei o que lá, porque o Brasil queimado da Amazônia, não sei o que lá. Na prática, isso daí é tudo lobby, no final das contas é tudo lobby, tudo política e coisa e tal. Então, esse acordo, ele está sendo costurado, mas não esperem coisa tão rápida assim. Isso aí é coisa que vai, ainda vai rolar muita negociação nesse troço. Esse tipo de acordo, assim, do ponto de vista libertário, é positivo, é lógico, no final das contas, quanto menos imposto, melhor, quanto menos burocracia, melhor. Mas lembre-se, no final das contas, o objetivo do governo é, enquanto estiver governo, não tem jeito, sempre vai estar com esse tipo de problema, né? Mas só para a gente poder sonhar um pouquinho, os veículos que vão estar inclusos nesse acordo, veículos a gasolina, com qualquer cilindrada para até 6 pessoas, ou seja, carros de passeio, ou com motorização de 3 litros para qualquer capacidade de pessoas, ou seja, não pode carros acima de 3.0. E modelos a diesel devem possuir motor a partir de 2,5 litros. Então, o diesel, ao contrário, seriam veículos maiores, com capacidade mais do que 2.5. Beleza, é interessante. Hoje essas marcas têm pouca importação, poderia passar a ser interessante isso, né? Algumas dessas marcas têm fábricas no Brasil, Volkswagen tem, não sei se as outras todas têm aqui, mas de qualquer forma, é uma coisa interessante. Para nós, consumidores, sempre o melhor é isso, abrir mais o mercado, quanto mais a gente puder comprar barato, melhor, né? Aí vai ser porque tem aquela pessoa que vai falar, ah, caramba, mas isso vai prejudicar a indústria nacional, porque já que a gente vai poder importar carro mais barato, a gente não vai querer comprar o carro, as carroças brasileiras, e aí vai acabar prejudicando a empresa. Meu amigo, olha só, eu reconheço, para quem trabalha nessas empresas, pode ser ruim, realmente, a empresa pode quebrar, coisa e tal, mas, meu amigo, para o grosso da sociedade, isso é altamente positivo. Se a empresa está produzindo carros caros demais, ela tem que dar um jeito de baratear esse troço aí, não tem essa, não. Então, mercado é mercado, tem que atender o consumidor. Esse negócio de ficar justificando a não defesa da indústria nacional, ah, foda-se a indústria nacional, estou cagando para isso. Ah, mas no final das contas, a indústria nacional, ela tem preço caro porque tem muito imposto aqui no Brasil também. É, eu concordo. O problema é que você não vai resolver isso com mais imposto, tem que resolver isso com menos imposto. Tira o imposto, então, da indústria nacional, pô. Acaba com o CLT, por exemplo, excelente medida, já daria um ganho enorme para a indústria nacional. Então, é isso aí, galera. Vamos sonhar, né? Custa nada, né? Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps-ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.